Tô chegando, gente, agora, aqui no carro, meu amor tá me esperando Provavelmente Laurinha tá junto, porque eu tô trabalhando na cidade vizinha Já entrei aqui no carro, Laurinha tá aqui atrás, veio me buscar mais papai, não foi, mãe? Foi, oi, pessoal! Tá com a bexiga que a professora deu a ela Oi Aqui tá meu amor E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? E é isso, gente, agora a gente vai pra casa Quando eu chegar em casa, aí eu explico pra vocês direitinho Que agora, realmente, eu estou trabalhando na cidade vizinha Não é? Aí chegar em casa, eu explico pra vocês bem direitinho E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar, meus amores, aqui em casa Já é a noite E deixa eu falar pra vocês Quem me acompanha sabe que eu tenho loja Eu trabalho com loja e tudo Só que sem eu nem esperar Aconteceu de eu receber uma proposta de um trabalho aqui na cidade vizinha E eu não pensei duas vezes, né? Que eu tô trabalhando na farmácia de uma amiga minha E são um casal, né? São duas pessoas excelentes E já tá com um mês Eu não quis vim antes aqui contar pra vocês, gente Porque eu achei que ia ser Né? Eu ia estar me prescritando e tudo Então eu esperei um pouquinho Ver se ia dar certo, tal Tudo direitinho E realmente, graças a Deus, tá dando certo Eu tô gostando Tá sendo bem bacana Com certeza Tá compensando pra mim Porque loja nessa época Principalmente de roupa É bem Né? Tá bem parado, né gente? Cidade pequena já sabe como que é Por isso que eu tô Me deslocando São 20 minutos daqui até lá Mas aí é uma rotina bem diferente, né? No vídeo anterior Eu até falei pra vocês Que ia contar um pouquinho Do que tá acontecendo comigo Porque realmente mudou aqui Né? Minha rotina Da minha família inteira, né? Minha filha passou, né? Pra jornalismo Graças a Deus Yes! Mamãe tá super feliz Ela vai estudar, né? Em João Pessoa E por enquanto ela tá aqui em casa, né gente? Porque a aula dela só vai começar as aulas Lá pro mês de agosto, né? E Laurinha estudava de manhã Tá estudando à tarde Então acaba mudando tudo Meu filho já começou também na faculdade Que é em outra cidade aqui vizinha Então tá sendo bem, sabe? Bem complicadinho eu me adaptar Né? Nessa nova fase da vida da gente Meu esposo Na verdade a gente tava procurando trabalho pra ele E surgiu essa oportunidade pra mim Mas eu tenho fé em Deus Que logo, logo em breve Ele vai também conseguir arrumar um trabalho Em questão da loja Mais na frente eu vou vendo aos pouquinhos Como é que eu vou fazer Como é que vai ficar tudo direitinho O que é que compensa O que é que não compensa Não é? Que a Cris tá feia, né gente? Eu não poderia deixar passar essa oportunidade e tudo É por isso que muitas vezes Não tá dando pra mim Né? Responder vocês nos comentários E tudo Porque é bem corrido Ó, pra vocês terem uma ideia Eu acordo quatro e meia da manhã Pra deixar meu almoço pronto Tomar café Tomar banho Correr Né? Pra pegar o carro Tudo direitinho E eu só chego a noite Então vídeo só À noite Ou no domingo Né? E é isso gente Tá sendo bem Né? Tumultuadozinho Mas vamos que vamos Né? Se Deus quiser Eu já tô começando a me adaptar Me acostumando Tudo Porque tudo é o costume Né? Depois que você começa a se adaptar Aí vamos simbora E é isso meus amores Eu tô aqui suja Bem suadinha Com vontade de tomar um banho E daqui a pouco A gente vai lá pra casa da minha irmã Que vai se reunir Minhas irmãs e tudo A gente vai rezar um terço lá Normalmente a gente sempre se reúne Às vezes é na casa de uma Depois na casa de outra Aí a gente reza Agradece por tudo Faz nossos pedidos Então essa é importante também A gente lembrar das coisas de Deus Então eu vou Se Deus quiser Eu vou levar vocês junto comigo Lá pra casa dela Que é daqui a pouco Aí vou tomar um banho Eu ia fazer um cuscuzinho com leite Pra gente jantar Ia mostrar pra vocês e tudo Só que como a gente vai pra lá Apesar que a minha filha Fez um bolinho ali Pra gente tomar café Né? Então tá tudo de boa Laurinha tá ali Foi tomar um banho E daqui a pouquinho A gente se fala Tá bom? Oi meninas É noite já Eu vou comer um bolo delicioso Que minha mãe maravilhosa fez Pra gente comer Só que essa aí Não foi a mamãe não Que fez Foi lá Foi Milinha Não foi? Foi Foi Tá minha irmã maravilhosa É a irmã maravilhosa Gente Ó Esse bolo tá quente Ainda nem tirei da forma É um bolo de leite Acho que tem receita aí no canal Desse bolo de leite Que Laurinha gosta Todo mundo gosta aqui Só não o Gabriel Gabriel não gosta muito não Do bolo de leite Que ele é bem ligadinho Aí tem um suquinho aqui Meu amor Tá ajeitando ali Um pãozinho com queijo Né Laurinha? É E eu vou tomar Eu vou comer bolo de leite Com copo de leite Com leite Não vai tomar suco Vai tomar com leite né? Aham Muito bem E depois nós vamos pra onde? Fala pras meninas Pra casa de minha tia rezar Muito bem Então até mais tarde Viu gente? Mais tarde a gente se vê por lá Já rezamos gente Já tomamos sopa Vimos achar aqui o jardim Minha gente Como é o nome dessa flor Que eu esqueci? Flor do deserto Essa branquinha Boa noite É boa noite né? A branquinha Essa hora é De dia é boa E não Tem a cor de rosa Que é a bom dia gente São duas Tem aquela ali Rosa Como é o nome dessa Lúcia? Flor do deserto Flor do desertinho Olha que linda Vamos chegar lá da casa da minha irmã Foi maravilhoso Graças a Deus Eu vim me despedir de vocês Dá um like se você gostou Compartilha Se inscreve Essa foi a minha noite Era mais pra explicar mesmo pra vocês Como era que tá sendo a rotina aqui em casa Tá bom? Espero que tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau tchau Obrigadinhos no canal Obrigadinhos no canal